E aí pessoal, meu nome é Everton, eu sou da turma 10 de Pro, queria passar um pouco da experiência que eu tive do curso para vocês. Minha fotografia antes do curso era uma fotografia vazia, uma edição vazia, onde que eu estava bem desanimado já, porque eu queria fazer algo diferente, mas eu não conseguia, não conseguia saber por onde começar e o que fazer. Depois do curso, o curso me proporcionou muito conhecimento, onde eu conseguia minha identidade visual, eu conseguia agregar muito mais valor à minha fotografia, onde hoje os clientes veem a minha fotografia, outras pessoas veem a minha fotografia e têm o desejo de ter uma fotografia como aquela. Então assim, foi uma experiência inexplicável, inexplicável, para mim foi um dos melhores investimentos que eu fiz dentro da fotografia. E se tem uma coisa que eu não me arrependa, foi de ter investido nesse curso, nesse tamanho conhecimento que o Rafa e toda equipe passa para a gente dentro do curso. Cada módulo que você assiste do curso é tanto conhecimento, é tanta coisa que parecia ser um bicho de sete cabeças e ele explica de uma forma tão simples e tão objetiva, que você acaba pensando, como que eu não pude perceber isso antes? No começo eu, por várias vezes, eu tentei até, eu pensei até em parar na fotografia, porque eu não estava, não estava conseguindo chegar onde eu queria, de ter um produto diferente, ter uma fotografia diferente. Foi quando eu decidi, eu falei, eu vou arriscar no curso Bipro, é a minha última saída, minha única saída e minha última tentativa. Meu, ali, hoje você passa a ter mais vontade de fotografar, na hora de fotografar, de clicar, você já consegue pensar mais, criar mais, resolver mais problemas na hora do clique, para ter menos trabalho na hora da edição. Então é um curso que te proporciona conhecimento não só na edição, mas também na hora do clique. É um curso bem completo, que a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito esse curso antes, que com certeza se eu tivesse feito esse curso antes, eu estaria muito melhor hoje. E assim como acredito que muita gente deve ter passado por isso, por um bom momento no começo da minha carreira, ninguém acreditava em mim, a minha família me subestimou bastante. E hoje, vendo como que está o meu mercado, o meu trabalho, hoje a minha família mudou completamente o pensamento, a minha família me incentiva, me ajuda. A minha esposa foi preciso sair do serviço para poder me ajudar, por tamanha demanda que aumentou no meu trabalho. Então, o curso para mim foi um diferencial muito grande, é onde eu estou conseguindo alcançar meus objetivos profissionais, pessoais, e é uma coisa, é um curso sim que eu estou muito satisfeito. E se eu pudesse me dar um conselho quando eu comecei na fotografia, seria ter feito um bom curso de edição. Porque no começo eu achava que, ah, eu vou clicar, vou fazer uma edição básica e tudo vai se resolver. Hoje eu vejo que não é bem assim. Hoje eu clico, quando eu abro a minha fotografia para começar uma edição, eu já sei por onde começar, eu já sei o que eu vou fazer e o que eu quero fazer e onde eu quero chegar com aquela fotografia. Então, é uma coisa assim que clareia muito a sua cabeça, abre sua mente, o seu olhar, sua visão. Hoje, no meu pensamento, a palavra que define esse curso é perfeição. E acredito que é o que todo mundo almeja, o que todo mundo deseja. Que seu trabalho seja reconhecido, que você tenha a satisfação em fazer cada trabalho, entregar cada trabalho e agregar mais valor no seu trabalho, onde as pessoas têm o desejo, querem ter aquele seu produto. Quando eu vi a fotografia do Rafael e da Thay, eu achava aquele tipo de tratamento uma coisa muito fora da minha realidade. Eu fiz o curso, dentro do curso você vê que aquilo não está fora da realidade, está no alcance de todos, de todos mesmo. Então, quando eu fiz o curso, eu começava a editar cada passo que eu dava na fotografia, cada módulo que eu assistia e colocava em prática. Cara, eu via que aquilo não é coisa de outro mundo, bicho de sete cabeças, é uma coisa que todos podem conseguir. Então, eu só tenho que agradecer a toda a família Bipro, toda a equipe, Rafael, Vinícius, Felipe, por toda a dedicação, toda a paciência que tiveram com a gente aí na Turma 10. E eu desejo de coração tudo de melhor na vida de vocês. Que vocês possam conseguir cada vez mais sucesso, alcançar cada vez mais o objetivo de vocês. Muito obrigado mesmo. Hashtag Bipro, Turma 10. E aí E aí